Olá pessoal, estamos aqui na Rua Rio da Tua Pé, segunda etapa do conjunto Cidade Satélite, onde nesta área eu já solicitei por parte da Censur a implantação de uma academia da terceira idade, da TI, bem como já solicitei também uma reforma por parte da Secretaria de Esporte e Lazer, nessa praça de esporte, onde tem esse campinho aqui, conhecido por todos, por campo do cajueiro. E por último, solicitei agora da Urbana, mais uma vez, a limpeza de toda essa área. Então espero por parte das Secretarias, respostas o quanto antes das nossas demandas, demanda estas que vai responder os anseios de todos os moradores que moram aqui em torno dessa área. Valeu!